Fica quieto. Ele não está ouvindo. Ele não está ouvindo. Ele quer levar vocês para o inferno. Jesus recebeu nós aqui hoje para trazer um convite da parte dele. Para levar vocês para morar no céu. Para ter uma vida. Glória a Deus. Vontade de Deus é que nenhum de vocês. É verdade que a gente vai voltar. Está voltando. Está voltando. Vocês devem dar minha voz. Vocês estão se cumprindo. Vocês estão se cumprindo. Vocês estão se cumprindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E durante todos esses anos o Evangelho de Jesus Cristo foi anunciado. E muitos não deram crédito à palavra do Senhor. E vejamos agora que o Senhor está de volta. para assim estar pedindo contas de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer para Ele. É verdade. E eis que agora Jesus se aproxima. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sim. Sim. Aí ó. Vai aparecer o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se apresente na minha presença. O Senhor dos exércitos te chama Mostre as tuas mãos Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Ah, Jesus Cristo Não me esperei por este grande dia, Pai Sendo fiel na sua obra, pregando o teu evangelho Donhando almas para ti Através da tua palavra, almas se renderam ao teu pé Através da tua palavra, vidas foram salvas Através da tua palavra, através do seu nome Vidas foram libertas, as donas, as bebidas Glória a Deus, aleluia As coisas não convém, autoestão, não está no meio, Pai Mas como diz a tua palavra que é o final dos tempos Muitos estariam ali com o coração endurecido Muitos não dariam crédito a tua palavra, Pai Nós temos feito a tua obra levada, a tua palavra Mas muitos não quiseram aceitar a ti como único e suficiente Salvador das tuas almas Não deram crédito a tua palavra, mas nós fizemos a tua obra Levemos almas para ti Neste dia de hoje eu apresento as minhas mãos e as minhas obras Aleluia Aleluia Nunca negaste o meu nome Desde quando era moço, quando o meu evangelho foi revelado a ti E teu coração se encheu de fervor e de graça Agora te digo, muitas das vezes quando te enviava para pregar sobre as nações Através da minha palavra, almas eram curadas, almas eram libertas pela minha palavra Te digo, eis que as trombetas topou, e o livro da vida foi aberto, eis que o teu nome foi encontrado nele Morador de Jesus Morador de Jesus Morador de Jesus Você deste o meu caradão e entre no meu reino Morador de Jesus Morador de Jesus Morador de Jesus Morador de Jesus O Senhor botou o teu rato porque eu não tive tempo de me preparar. E agora eu não tenho nada pra me apresentar pra ti, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu me afastei dos teus caminhos. Porque eu queria aproveitar. E pra dar estudo, me oferecia, Senhor. Pode fazer, eu deixei de ir pra tua casa. Pra sair das bestas das minhas amigas, Senhor. Eu me prostituía. Eu bebia, Senhor, fumava. Eu me deitava com vários garotos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Pode me ser que eu já tá aqui. Mas a tua serma tem um ser essa. Me perdoa, Senhor. Desde o monstro, quando a sua mãe te chamava pra ir pra igreja. Não. Eu me dava a risada dos seus pais. Desde o monstro, eu te livrasse muito de muitos livramentos que te dei. Agora eu te digo. A tua serma tem um ser essa. Eis que eu voltei e as brombetas tocaram. O livro da vida foi aberto e o teu nome não foi encontrado nele. Em verdade, eu te digo que eu te conheço. Aparca a luz de mim. A Lomieta, se apresente na minha presença, o Senhor do exército te chama, mostra as tuas mãos Senhor, eu sempre fui fiel a ti, nunca te abandonei, em teu nome eu vim de teu lado, isso daí é a nossa alma pra mim Aleluia, meu Deus, aleluia Jesus Ah, minha filha, quando o Evangelho meu foi revelado a ti, o coração se encheu de temor e fervor Sempre quando estava orando nos reações, muitos laços eram quebrados através do meu nome Quando pregava, a minha presença destas que almas eram curadas pela minha palavra Foi pedido E eis que as prometas tocaram O livro da vida foi aberto O teu nome foi encontrado nele Em verdade pedido Recebeste o teu lagarnadão Que entre no meu reino Aleluia 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 Se apresente na minha presença Rosana Se apresente na minha presença Ah Senhor O Senhor não está tão depressa Estou vazia Não tenho nada Para te apresentar Meu Deus Quantas vezes Senhor eu fui evangelizada Pelos teus servos na terra E eu não dei crédito Senhor a sua palavra Meu Deus Quantas vezes saí Eu fui de perto para a balada Passei noites sem clara Se prostituindo Se drogando Senhor Eu não dei crédito Senhor aos meus servos Eu achei Senhor Que o Senhor nunca ia voltar Meu Deus E o Senhor voltou Eu não te empresto Senhor Eu não tive tempo para me reconciliar contigo Senhor E agora Senhor estou com as minhas mãos vazias Senhor Me dá mais uma oportunidade Jesus Me perdoa Senhor Tudo para ti Tudo para ti Eu chegar na minha presença de mão vazia A tua sentença é essa Quando eu era moça Eu só queria saber de balada Se o coração tinha iniquidade Coração do meu Coração não era completo Diante da minha presença Agora te digo Que a sentença será essa Eis que as trombetas tocaram O livro da vida foi aberto E o teu nome não foi encontrado nele Em verdade te digo que eu não te conheço Afastai-vos de mim Maria de Lourdes Se apresente na minha presença Maria de Lourdes Se apresente na minha presença Ai que está te chamando Esse Deus Ai meu Deus que está me chamando Você que é meu Deus Você que era de boneca Ai que Jesus ia voltar Eu ia jogar minha mão vazia Eu ia jogar minha mão vazia Eu ia jogar minha mão vazia Os cusados Os cusados Os cusados Eu gostava que fiquem jovens Sem prosseguir Eu ia nas cachoeiras Sentia a vela Eu estou com a mão vazia A tua sentença é essa A minha ira se inflamou Contra a minha Adorava outros deuses A outros ídolos Fazia, acreditava em Proclinas falsas Muitos lares foram exterminados Por causa das suas falsidades Seu coração é duro E é insensato Diante da minha presença Não tolarei isso O livro da vida foi aberto E as prometas tocaram E o seu nome não foi encontrado nele Em verdade Te digo que eu não te conheço Apartai-vos de mim Patrícia Se apresente na minha presença Patrícia Se apresente na minha presença Eu fui uma jovem rebelde Sempre precisei Os prazeres das carnes Não acabei o prédio Na palavra do Senhor Naquele dia Quando a minha mãe me chamasse Pra mim ir pro terreno Eu preferi ir pro terreno E não parar a igreja Aquele jovem Senhor Que falou pra me aceitar Cristo E que Jesus ia voltar E eu zumbi da cara dele Ah, Senhor Eu me garrepego, Pai Eu me garrepego De ter ouvido a minha mãe Eu me garrepego De eu não ter ouvido Aquele jovem De aceitar a Ti E agora você não voltou E eu fiquei Eu não tenho nada Pra não fazer a Ti, Senhor E não parar a Ti Falar que não tem nada Para me apresentar A tua sentença é essa Quando era moça Muitas vezes enviava meus servos Para evangelizar a Tua vida E sempre zumbava Da minha palavra Ia para a balada Se prostituía Seu coração Estava cheio de iniquidade Cheio de sujeira Agora eu te digo Que as trombetas tocaram No lembro da vida foi aberto E o teu nome não foi encontrado nele Verdade, te digo Que eu não te conheço A papai do Senhor Meu Deus Já presente na minha presença O Senhor dos Exércitos de Chama Senhor Deus vai dar o peito Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Evangelizei, Senhor Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu ouvi o teu nome Na tua casa, Senhor Eu fiz a obra Quando o Senhor me enganaste E aqui em cima Verdade, Senhor Desde moça Quando eu te chamei Eu não ligasse o meu nome Sempre quando estava orando No seu coração E cada vez Sobre as vigílias A minha presença descia Através das tuas orações Agora eu te digo Quando eu te enviei Para aquele lar Que estava quase A beira da morte A minha vida A minha presença Entrou naquele lar E fez grande morada Naquele lar Agora eu te digo E eis que as trombetas tocaram No livro da vida foi aberto Porque o nome foi encontrado dele Em verdade, te digo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E agora Aqueles que foram encontrados No livro da vida Enxugarei as vossas lágrimas Serão lavados no meu sangue E governarão juntamente comigo Durante pelos séculos Dos séculos Mas aqueles Que não o nome não foi A qual encontrado No livro da vida Serão lançados No arco de enxogo E de fogo Juntamente com a testa Juntamente com o falso Profeta Juntamente com o anticristo E serão aformentados Durante pelos séculos Dos séculos Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Corrar em escura, sangue com fogo A tensa parte deste mundo queimará Eu quero estar distante, quero estar no céu Quando o anjo, a primeira trombeta, tocar Um grande meteoro vai cair no mar Pela segunda vez que a trombeta soa Levando a sexta parte a destruição Não quero estar presente perto do céu Na terceira vez que a trombeta soa Uma grande estrela do céu paita Destruindo as fontes das águas Envenenado muitos anos morrerão Na quarta vez o sol perderá a luz A lua não terá aquele brilho que cedo O dia vai ser noite, a noite vai ser dia Eu quero estar agora junto de Jesus Eu quero ir brilhar, eu quero ir brilhar Eu quero ir Jesus, o meu amor Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a este mundo Eu vou mais dar a minha fé pra não perder Minha coroa Precisa dar instante pra mim Pra ver a parte do meu noivo E agora na excelência O todo poderoso Eu vou mais dar instante pra mim Eu vou mais dar instante pra mim Eu vou mais dar instante a trombeta soa Eu vou mais dar instante pra mim Garufia Eu vou mais dar instante pra mim Durante cinco meses a tesjs chimgar Enquanto pela sexta vez a trombeta do carro Os centros florentianos que os cargos dão Eles trabalham com a transmissão Mataram a cruz a parte da população Enquanto os sete vozes a trocar na última trombeta A verão do céu é o desmoço que te dão O rei do povo, o rei da santa voz O rei da santa voz, o rei da santa voz Enquanto pela sexta vez a trombeta do carro Estão aceitando seus pontos diante de Deus Se prostarão sobre seus costos e adoram o Espírito Aleluia! 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 Talvez esteja aqui eu quero estar com Jeová Eu vou me separar, eu vou me derrotar Aqui não vou me dar, aqui não vou me dar Aleluia! 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 Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos já, então, nesse momento, estar ouvindo a palavra do Senhor. Quero agradecer a gentileza dos irmãos que se deram.